Pensa, nós estamos aqui a 700 metros de altitude, nós estamos na região de Colatina, a famosa região de São Pedro Frio. E hoje eu estou com um grupo, essas mulheres aqui, que são verdadeiras artistas no talento da culinária. Fabricam pão, pô, tudo que é de gostoso. E elas estão produzindo isso para quem queira. Então nós vamos usar na merenda escolar, nós vamos dar oportunidade que elas comercializem esses produtos lá na feira. E você que tem um comércio, você que vai dar uma festa, precisa de uma quantidade, pode encomendar diretamente, entra em contato com a Ângela lá na Economia Solidária, que a gente vai poder realmente fazer com que divulgue o trabalho. Você precisa ver como é realmente interessante o trabalho, essa união dessa comunidade. E tenho certeza, você vai estar ajudando uma cooperativa, um produto nosso a crescer, a atravessar a fronteira e ao mesmo tempo você vai estar se deliciando com os produtos realmente que são gostosos. Eu tenho certeza que quem conhecer vai querer mais. Eu tenho certeza, você vai estar ajudando uma cooperativa, um produto nosso a crescer, que é fundamental, eu tenho certeza, eu tenho certeza. eu tenho certeza, você vai estar ajudando uma cooperativa, Eu tenho certeza.